Começa agora, o Jornal André Amorim, o Jornal é cheio de notícias até o fim, no comando, André Amorim. Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Isso, gente, a partir do Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2114. 2114 de hoje. Domingo 7 de outubro de 2012, dias de vontade, vontade de direito, hein? Vamos ao processo. Hora da decisão, você vai saber, mas ao longo do Jornal, vai te pedir as vezes. Bom, esta é a única notícia de destaque. Esta e outras notícias de capítulo de dia, você vai saber junto com algumas notícias do Jornal André Amorim. A gente chega com a piadinha do dia. Recorte o selo que eu adicione. É só o selo, mas 9,90, pra você receber um livrinho. E o livrinho de hoje é Dicionário de Papã. Clubinho do Livro do Senhor Jornal o dia. Contra os postos de prova e o regulamento nesta edição. E as três são de hoje, mas... E no próximo domingo, mais um livro pra você. Estas e outras notícias, você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mirar isso aqui. Noteria instantânea da Caixa. Agora, com R$ 1,00, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até R$ 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Noterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Piadinha Um novo pai. Dois amigos se encontram, depois de muito tempo distante. Poxa, quanto tempo! Como foi as coisas? Ah, eu estou ótimo. E você? Pô, você foi pai pela primeira vez. Pô, que legal. Parabéns. E a sua mulher está feliz? É. Por enquanto está. Mas na hora que ela souber, vai ficar uma fera. As notícias, por favor. Só um instantinho. 3, 2, 1. Agora, a coisa vai. Cut 4. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Olá, Dades. Hoje, 11 milhões e 893 mil eleitores fluminenses escolhem seus 92 prefeitos. Segundo dados divulgados por Data Folha e Ibope, Eduardo Paes seria reeleito no primeiro turno no Rio, com 66% e 67% dos votos fáceis, respectivamente. Segundo as pesquisas, o Marcelo Freixo fica em segundo, com 25% e 27%. Veja os dados em todo o país e saiba o que pode e o que não pode na hora de ir às urnas. Detalhes entre as páginas 3 e 7 na sessão Eleições do dia. Eduardo Paes recebeu carinho de uma eleitora em Madureira. Com a mãe, a filha, a mulher Renata Stuart e a cunhada, Marcelo Freixo abraçou Maracanã. Para quem não sabe, a mulher do Renato Freixo é a jornalista Renata Stuart, que trabalhou no Grupo Bandeirantes, aqui no Rio de Janeiro. Trabalhou no Grupo Bandeirantes, trabalhou na Rede TV. Na página 7 na sessão Eleições, mire na imagem do QR Code, QR Code, com seu celular ou tablet, e acompanha a curação do Rio em tempo real. Em clima de verão, o filtro solar é adequado para cada tipo de pele. Detalhes nas páginas 32 e 33 na sessão Saúde. Na sessão Ataque, entre as páginas 4 e 7, Fred mantém o Fluminense na ponta. Carrasco, Botafogo, tricolor, ganha de vitória de 1 a 0. Vasco vence pelo mesmo placar o Atlético-Guinense, com gol de junho em Pernambucano. Também 1 a 0. Na revista Já é Domingo, Ives Sangalo disse assim, desejo mais dois filhos. Na página 20 na coluna, ou melhor, na sessão Rio de Janeiro, Guerra dos Sexos, no Amor, faz surgir o consultor de relacionamentos. No caderno de imóveis judia, saiba o que fazer quando o imóvel que você comprou não é entregue. Nas páginas 18 e 19, na sessão Rio de Janeiro, Afro Reggae faz, nas favelas do Rio, a versão brasileira do Cirque de Soleil. E agora, as notícias do site UFO Chico. Jennifer Lopez destruiu seu rosto com nova cirurgia plástica, diz a revista. A participação da cantora no evento na França levantou suspeitas. O site media Takeout está fazendo uma séria alegação, dizendo que a popstar Jennifer Lopez destruiu seu rosto para sempre com uma nova cirurgia plástica. A publicação afirma que até os fãs da cantora ficavam perplexos com seu novo rosto, completamente encherado. Lopez foi vista na França, segunda dia 1 de outubro, em uma arrecadação de fundos para a campanha de Barack Obama. E os espectadores ficaram chocados com o novo look de Jennifer, que aparentemente fez uma cirurgia plástica. Nós achamos que ela aplicou muito Botox, porque com essa cirurgia, ela se destruiu para sempre, diz o site. Uma fã da cantora saiu em sua defesa, afirmando que seu rosto estava normal, e acusou a publicação de ter que ter uma foto ruim da intérprete de Ana The Floor, para criar algo sinistro. Fã entusiasmado, invade pau quem show de Vanessa. Vanessa, é, Vanessa Camargo, é. A cantora se apresentou em Balada de Campinas. Vanessa fez um show na noite desta sexta-feira, dia 5, na Base Lounge, Balada Gay de Campinas, no interior de São Paulo, onde levou seus fãs ao delírio com suas novas músicas e muita coreografia. O público estava tão empolgado com o show, que um fã mais exaltado não aguentou, invadiu o palco para abraçar a cantora que retribuiu o carinho, mas rapidamente ele foi afastado pelos seguranças. Vanessa, que teve um filho há oito meses com o empresário Marcos Boaz, mostrou que recuperou a boa forma física, usando um colão justo e decotado e saia curtida. Natalie Portman vai interpretar Jacqueline Kennedy em Novo Filme. Novo Filme vai mostrar dias da primeira dama após a morte do marido. Natalie Portman vai assumir o papel da ex-primeira-dama americana Jacqueline Kennedy em Jackie, que incide sobre o que aconteceu no rescaldo do assassinato de seu marido, o presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kellan, em novembro de 1963. De acordo com Deadline, o diretor Darren Aronofsky e sua ex-mulher Rachel Weiss, que foram casadas de 2002 até 2010, estavam planejando fazer o filme juntos, mas o cineasta que trabalhou com Natalie, em cisne negro, desistiu da ideia depois da separação. Na época, Rachel disse, é um roteiro muito bonito, é sobre os quatro ou cinco dias após o assassinato, e como Jackie lidou com tudo e o funeral. Não é um filme biográfico, é sobre o espírito curto de tempo, contou. Steven Spielberg também foi ligado ao drama escrito por Noah Oppenheim em 2010, mas não se sabe se ele ainda está interessado em participar. Katie Holmes e Sarah Mitchell Gallo estão entre um número de estrelas que anteriormente interpretaram Jack, uma na minissérie The Cannabis e a outra em A Woman Named Jack, respectivamente. José Loreto joga charme para modelos em desfile. O ator participou da Fortaleza Fashion Week. José Loreto usou todo o charme de Darkson. seu personagem em Avenida Brasil, em desfile do Fortaleza Fashion Week, na noite de anteontem, sexta-feira, dia 5, na capital cearense. O ator, que usava calçadinhos e camiseta preta da marca para a qual ele desfilava, entrou na passarela ao lado de três modelos diferentes. Primeiro, ele cumprimentou o público, espanjando simpatia, deu uma rodadinha na modelo que o acompanhava. Depois, José Loreto voltou a passarela, trocando olhares sensuais. E, para finalizar, ele deu um beijo na mão da última modelo. Rapper aconselha seus fãs a não se masturbar. Fifth Cent volta a polemizar na internet. Fifth Cent e o Twitter não são bons juntos. Há alguns meses, o rapper escreveu mensagem em sua conta, onde ionizava, de certa maneira, crianças com deficiência mental. Felizmente, logo ele pediu desculpas públicas, dizendo que escrevia seus tweets sem pensar duas vezes. Mas agora o artista voltou a publicar coisas sem pensar, causando uma nova polêmica. O cantor, que já tinha o sarro de Kim Kardashian, ou Kim Kardashian, como que, no verão passado, sobre o vídeo de sexo que ela protagonizou, quis tentar ser moralista, dirigindo uma série de conselhos aos seus fãs através da rede social. Ele decretou no Twitter que a masturbação não servia para nada, e se atreveu a oferecer soluções para que seus seguidores deixem essa prática de lado. A masturbação é um pecado que dá para ser cometida. Deus está vigiando vocês. Primeiro passo, para evitar o desejo urgente, pai de ver saias por nós. Segundo passo, tome a decisão razoável de dar a volta na rua, se vê uma mulher bonita. Terceiro passo, pai de ir aos clubes de scriptize. Quarto passo, pai de ver revistas por nós. Amigos, asseguram que o músico só quis fazer graça com suas mensagens, e que, na verdade, as sugestões eram para ele mesmo. Sofia Bergara quer ter os seios de Gisele Bintzen. A atriz da série Modern Family pensa em reduzir os peitos. Sofia Bergara confessou seu desejo de fazer uma cirurgia de redução de mamas. A atriz e modelo colombiana sempre assegurou que seus peitos são naturais, e embora eles tenham lhe aberto muitas portas, pretende passar pela cirurgia. Eu quero mostrar tudo enquanto ainda tenho. Eu sei que vou diminuir meus seios, então, talvez, um dia, quando eu cansar de ser sexy, eu possa me livrar disso. Sei que eles abriram portas para mim, sejamos honestos, mas odeio ver Gisele, Gisele Bintzen, né, quando ela está usando um pequeno top sem sutilha, tipo, Oh, não precisava disso, eu sou tão bonita, se eu fizesse isso, pareceria grávida, ou uma espreper gorda, brinca. Sofia também confessou que adora o estilo de vida glamuroso, e não se envergonha de admitir que tudo isso custa caro. Eu adoro luxo, adoro iates, adoro aviões, adoro viagens, posso viver sem isso, e vivi, mas não vou me desculpar e fingir que não amo luxo, porque eu amo, assegura. Filha de John Travolta engordou 15 quilos A adolescente, Ella Bleu, ainda não superou a morte do irmão, Jet. A filha adolescente, John Travolta e Kelly Preston, está engordando. De acordo com o tabulóide americano, The National Enquirer, Ella Bleu engordou mais de 15 quilos nos últimos meses, porque ainda não conseguiu superar a morte do irmão, Jet, que morreu repentinamente aos 16 anos, em 2009. Uma fonte contou a publicação. John sempre teve essa tendência a gostar de fast food. Ela é menininha do papai, e talvez ele tenha passado alguns lábitos alimentares ruins para ela. A menina gosta de molhos, massas e muitas sobremesas. Ela adora fast food, e assim como seu pai, poderia viver de pizza, comenta o informante. Mas tanta comilância, ando preocupando a família. Agora estão vigiando ela e fazendo o melhor para ela. Para ajudá-la, estão levando comidas saudáveis para a casa, e estão comendo mais saladas e pratos light, incluindo peixe grelhado, afirma a fonte. Os Travolta são incrivelmente sensíveis quanto aos sentimentos de ela, e percebem que parte do que ela faz é luto pelo seu irmão Jet, mas eles não querem que ela use a comida para se acalmar. John e Kelly sabem o quão bonita, esperta e talentosa ela é, e estão determinados a encorajá-la, a estar sempre saudável e feliz. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Mourinho fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Fui. O Jornal André Mourinho O Jornal André Mourinho O Jornal André Mourinho